Oooooooooláá! É isso que vocês bem vindo para mais um Desafio de Sabores. Se o Bruno vai vencer? É óbvio porque o Bruno faz isso no canal dele. É absolutamente injusto, na próxima tem que ser o Victor aqui, porque não é possível. Não, deixa ele, cara, só porque ele vai ganhar. Eu espero superar a marca de meio ponto. Eu troco com o Victor hoje, se eu puder fazer uma coisa. O quê? Posso ser pro Victor? Pode torcer pro Vitor, se você quiser, cara. Chegou a onda aí pra cá, Vitor. Chegou a onda aí pra cá, não. Vem pra cá, não. Não, ele não pode, porque ele já experimentou. Aaaaaaah, seu ladrãozinho. Ladrãozinho. Eu vou torcer pro Marcel. É, finalmente, obrigada. Ih, ó, sentiu mal agora, tá? Mas é difícil, cara. Como é que eu vou deixar o Bruno, cara? Eu vou torcer pro Vitor. Ninguém torce por mim. É Samanta torcendo agora pro Marcel, Vitor torcendo pro Bruno. Sempre. Mas Deus está torcendo por mim. É, ele sem desde que você nasceu. É verdade. Aí, ó. Estão torcendo pro Fecel. Então, ó, vamo lá. É simples. Só eu fico de fora? É, tem um Bruno pra você. São as batatinha. A gente vai ficar vendado só pra ficar engraçado, porque as batatinha não muda nada, né. Parece que tem uma que a gente não pode ver a cor, que entrega. Mas a gente venda em todas logo. Foi, tu ia falar alguma coisa? Não. Tô comendo. Ou você tava golfando ainda. Ele fez... oh, 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 oh. Se inscreve no canal se você gosta dos desafios de comida. Clica no like nesse vídeo pra gente saber que você curte de verdade. E vambora quem que tu tá torcendo. Vambora. Vamo pra primeira? Primeira. Primeira tatinha. Vamo. Primeira potota. Vamo pra primeira batatola. Ah. Ah, esse foi ó. O Marcel realmente fez só meio ponto da outra vez? Não, claro que não. Sério? Tu não fez nenhum outro ponto, cara. Essa mágica era tá com cheiro de bunda. Não, fiz só meio. Ai, gente. É porque ela foi usada pra outras coisas antes da gravação. Eeeeeita. Assim, eu tô meio esquisita aqui. O que foi, Samanta? Tá, tá feio. Tá tudo bem aqui? O que foi? O que foi, Samanta? Meu Deus do céu. Tá, tá aqui. A batateta aqui. Vamo lá. Pega aí. Pega. A batata? Pega. Meu Deus. Peguei a batata. Hum, isso aqui tem cheirinho de coisa, hein. Eee, cheirinho de sucesso. Cheirinho de tapa-olho. Hum, eu conheço esse sabor. Também. Eu acho que eu sou daltônico de paladar. Tu não reconheceu? Eu reconheci mais o cheiro que o sabor. Mas tu sabe, Bruno? Tem dúvida. Cadê? Tem que escrever vendado também, tá? Me dá aqui mais. Calma, diabo. Que isso, cara. Ele tá me cutucando todo. Quero mais também. Não dá pra sentir o cheiro. Você sabe que isso aqui não é batata, né? Eu tô ligado. É biscoito, né? Isso. É a massa. É biscoito, é sério. É. É um biscoito. Hummm. Vamo escrever? Vamo. Vendado. Vendado, vendado. Tem que escrever vendado. Vai. Vai. Bruno, não! Bruno, tá do lado errado. Escreveu na cara dele, moleque. Droga, peraí, amigo. Ih, rapaz. Manchou. Ele escreveu do outro lado. A gente tá vendado de fato? Oi? Só pra eu saber, vocês tão vendado, né? Sim. Não, eles tão te sacaneando, mas só você. Ah não, que cegar mancada. É absurdo, né? Nossa senhora. Que foi, Samanta? O Bruno deu um autógrafo de médico aqui. Pode desvendar depois que escreveu. E aí, ó. Meu Deus. Tando. Ah, esse negócio não dá pra parar de comer, né? Tira daqui, tira daqui. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Dá pra mim, dá pra mim. Tira daqui. Vai, Vitor. Vamo lá? Não posso socar não, né? Eu já tô... Eu já tô me arrependindo na última letra. Pode desvendar, pode desvendar. Eu vou até a finalidade. Não, desvendar. Não, desvenda, diabo. Pronto. Preparados? 1, 2, 3 e... que que tu foi? Cebola. Mas não cebolinha, cebola. Eu pensei em cebola e salsa, me arrependi. Eu botei cebola e salsa. E você? Queijo. Ah, não, não pode ser queijo. Eu recuso a achar que é queijo. Nossa, o Marcel. Não é queijo. Eu acho. Mas sabe qual é o triste? É que existe óculos, existe aparelho auditivo, não existe aparelho pra língua. Eu tô achando que eu conheço sabor de camarão, dessas coisas a vida inteira. Cebola. Sabe o que é mais triste? Os três erraram. Os três erraram? Ah, eu comemoro o erro deles. Não. Não era alho? Não era alho. Era o quê? Frango assado. Nossa, vocês foram muito longe. Ah, tamo nesse nível então. Sim, tamo nesse nível. Não, deixa eu ver a caixa, deixa eu ver a embalagem. Ah, ele não acredita, né cara, é impressionante. Não, eu quero ver assim, mas eu nunca vi batata de frango na minha vida. Nem eu, mas é bom. Não, eu gostei assim. Gostei porque é o nível de esdrúxulo que eu tenho chance. Frango assado. Ué, é da Pringles. Nunca vi na minha vida. Nem eu. Rotisserie chicken. Hummm. Que isso. Bom, deixa eu só ver uma... você viu, né Samanta, óbvio. Não, o Cacá viu? Batatas secas. É só fumaça líquida. Óleo vegetal, milho, algodão, óleo de soja ou óleo de girassol, farinha de milho amarelo, desna... des... Farinha de arroz, maltodextrina, mono e glicerídeos de color... blá 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 blá. É maltodextrina, moleque. 10% caramelo. Eu uso pra malhar. Proteína de milho, açúcar marrom. Moleque, não para de ter ingrediente. Nossa, falou proteína, meu coração até doeu. Não, açúcar. Buttermilk, monossódium. Monóxon. Que isso, cara? Monossódium, glutamate, levedura seca, cebola em pó. Ó, extrato de levedura, especialias, alho em pó, óleo de coco, ácido cítrico, casó... Que som é esse, Bruno? Que som? Eu ouvi aqui. Passarinho. Que som? Que som? Que som? Que som é esse? Eu não sabia de onde vinha dele, esse que era o problema. Casódio de caso, do levamento seco, cebola em pó, extrato de levedura natural, cor de extrato de páprica, amido de... cara, inacreditável a quantidade de ingredientes. Tem tudo, não tem frango. É porque todas as batatas é fumaça líquida, né? É, mas a questão aqui é que alguns ingredientes, o cebola, apareceu aqui. É, pois é. Mas não é o sabor. Sim. Não é o sabor que tá na caixa, mas não é o sabor que a gente sentiu. Você vai pedir pra ver mais alguma lata, senão eu vou falar... monóxido. Não tem gosto de frango. Eu tô... monóxido. Eu achei incrédulo. Monóxido. É, não tem gosto de frango. Depois de falar, achei menos sabor de frango ainda. É, também não tem gosto de frango isso aqui não. Nenhum, nenhum. Bom, tinha cheiro de coisa de churrasco. Não, tem gosto de tempero de frango, que é cebola e alho. Sim. Pode ser. Sim. Pode ser. E não tem frango. Vamos para o próximo, está 0-0-0. Vamos pro jogo, hein. Tamo de voa, moleque! Pela primeira vez, comecei a empatar na primeira rodada aí, ó. Cacá deu um pouquinho de uma variada aqui nessa batatinha. Uma variada? Que não... eu tô mostrando pra câmera que não parece uma batatinha. Mas assim, é batatinha. Tô curioso saber. Essa era a última que precisaria usar venda, efetivamente. Ah, é? Essa era a última bolacha do pacote. Essa tinha que usar venda. Essa com certeza tinha que usar venda. Que isso? Pode pegar. Ué. Pala, Bruno! Eu tava procurando, cara. Ué. Já foi? Pode pegar. Isso aqui na batata também não. Não. Ora, foi o que eu acabei de dizer. Isso é salgadinho. Hum! Sim. Tá vindo um vácuo mental na minha cabeça, professora. Também. Mas ia ser bem peculiar, hein. Deixa eu pegar. O que é isso, Bruno? Tô procurando minha placa. Será? Nossa, me lendo uma coisa tão absurda. Ah, pior que eu não tenho mínima chance de ser isso. O Bruno me abiscau. É aqui que eu escrevo? Quero mais pra mim. Não, do outro lado, Marcel. Aí. Hum, não gostei dessa não. Ah, cara, eu vou botar... Tem que apagar primeiro o que tu escreveu na outra rodada. Opa, tem isso. O Felipe escreveu em árabe ali. Nada a ver. Tá tudo escrito em árabe. Eu posso tirar a venda? Pode. Se eu ia escrever, eu pode. Ah, cara, eu tô rabiscada. Vou chutar o balde. Não achei muito bom não. Pra mim não comei não, tem um gosto de... Mar. Mar? É. Mar, isso. Mar. Mar? Céu. Ah, céu. É goi... eu senti um gosto de... Então tu botou camarão. Não, eu botei peixe. Porque eu senti um gosto de peixe velho. Não, calma. Bom chute. Virando? Caraca, eu escrevi isso aqui mesmo? Escreveu em árabe. Eu botei... deu balde, hein. O que tu escreveu, Felipe? Ah, amendoim. Não, aí você foi longe demais. Marcelo, na moral. A gente tá levando ele pra uma clínica. Que isso, cara. Tem alguma especialidade médica pra cuidar do paladar? Eu acho que... que isso, calma. Acho que o problema é que não tem. Amendoim. Cara, eu lembro que tu escreveu aí. Mas o que tu escreveu aí? Eu escrevi bacon. Ah, não escreveu nada, hein. Que isso, cara. Ele desenhou um porco aqui, quase. Que isso, cara. Bom, aí vai ficar, né, ao critério dos jurados. Porque a batata é sabor seafood, frutos do mar. Não. Opa, eu acho que eu daria meio ponto pro Bruno Corrêa, hein. Peixe, peixe ali, se não acima mais de um ponto. Meio ponto pra Bruno Corrêa. Nada a ver, frutos do mar tem zinhões de tipos de crustáceos. Mas tá tudo no mar, eu falei que sentia um gostinho de mar. Ué, se eu tivesse colocado sabor mar, aí eu ainda valeria zero ponto. De vacilo, cara. Ia ganhar 0.3, que é frutos do mar. Bruno, eu tô contigo nessa. Peixe não faz sentido, não, 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 não. Eu acho que eu mereço o meio ponto que o Marcel ganha na última. Eu acho que não, eu acho que não, o Marcel acertou um ingrediente. Peixe não acertou um ingrediente. Pega lá pra mim. Você acertou o mar. Eu vou agredir esse homem. Pode pegar lá pra mim. Se tiver nos ingredientes peixe... Ou peixe do mar. Se tiver peixe do mar... Vai no VAR. Ai, tem peixe de rio. Imagina... Que bosta é essa? Ah, é um peixe! É um peixe. Não, peraê, peraê. Tais do salgadinho veio em mim agora. Desculpa. Meu Deus do céu. Mas tem um polvo aqui. Taco chips. Tem um polvo, pois é, já errou aí. Tá ali. Mas a batatinha tem formato de peixe de fato, gente. Não, seafood flavor. Sim. Taca, taca é polvo. Porque a batata ia ter... ia ter formato de quê, gente? Estrela do mar. Ah, claro. Todo sentido. Podia ter esse formato de polvo. Farinha de trigo, amigo de trigo, óleo de farelo de arroz, óleo de palma. Farinha de arroz, açúcar, extrato em pó. Extratos em pó. Tem... Peixe. Peixe. Não, tem osso de carne bovina. Ah! Pimenta do reino em pó, dextrose, pasta de pasta de peixe, mas tá lula... lula, peixe. Lula. Lula e peixe. Vai ter que dar ponto. Tem peixe! Tem pasta de peixe, lula, peixe. Proteína de soja hidrolisada, maltodestrina, que usam tudo, aparentemente. Na próxima, vamos botar maltodestrina. Tá, aroma natural de polvo em pó, sal, camarão em pó, alho em pó, molho de soja, É, extrato de levedura, amido de tapioca, sorbitol... sorbitol. É, cara, não tem nem amendoim e nem bacon. Moleque. É, cara. Que bosta. Urso moído? É, extrato em pó. Um extrato em pó de osso de carne bovina. Eu continuo pasmo que não tem amendoim. Toma. Perplexo. Podia, né, no frutos do mar, amendoim do mar. Existe amendoim do mar? Porque tem tudo, tem pepino do mar. Tem, amendoim do mar. Tem cavalo do mar. Tem. Eu tô muito pistola porque eu não senti nenhum sabor de mar, cara. Ah, gente, pelo amor de Deus. Nada, nada. É porque você não vai em peixaria. Nunca engoliu água no mar, não, cara? Não. Sabe quando você bota na boca e corre por cima? É ruim, é ruim. Então, meio a zero a zero, vambora. Ganhei meio ainda. É, ó, tu queria um ponto inteiro? Isso aí. Não, aí você tá pedindo de mar, pelo amor de Deus. Foi, tu tá de sacanagem, né? Era frutos do mar, Bruno. Que isso. Pelo amor de Deus. Tinha lula, camarão, tinha uma porrada de coisa. Tá bom, tá bom. Justo, tô ganhando. Ué, meio a zero a zero. Caraca, se o placar final foi meio a zero a zero, vai ser engraçado. Vai ser o mais ridículo possível. Aham. Não tem nenhum esporte que isso acontece. Garde meio a zero a... Já dá pra ser sem venda agora, tá? Mas é legal com venda. É mais isso. Faz parte da experiência. É, faz parte. Pode pegar aqui, gente. Tá aqui no meio, vocês podem pegar. Uuuh, que horrível. É agora, moleque. Nossa, isso é muito ruim. Eca! Uuuh. Tá mais na frente. Uuuh. Uuuh. Mas esse remédio é alguma coisa. Cara, deixa eu ser exagerado, não é isso tudo, não. Horrível. Ah, e o Bruno fazendo uuuh no meu ouvido. Pior batata que eu já comi na minha vida. Tomara que você erre. Que isso, gente. Que isso, gente, que eu escrevi? Não, o Marcel ali tá recebendo um espírito. É bom, psicografia, meu, que isso. Eu quase apaguei. Aí, na moral, me dá água, quero água. Dá pro Vitor, pode. Aí, na moral, sério, na moralzinha mesmo. Não é tão horrível assim não. Que isso, mané. A cor do peixe é bem pior. Uuuh. Cara, eu vou colocar isso, mas eu vou falar com o que que tem gosto depois. Marcel, era pra escrever vendado, Marcel. Marcel não se respeita as regras. Não, esquece. Eu sou rebelde, porque eu não sigo hoje mais. Acabaram regras. Acabaram regras. Rebelde veio da onde? Ah, que que tu botou? Não sou mais rebelde. Alho. Tu? Salmão. Aaaaaaaaaaah. Meu Deus, gente. Eu botei alho. Bom chute, alho. Alho. Uma merda. Tem um gosto, tem gosto de frango a passarinho. Ué, gente. Alho. Meio ponto pra Felipe e Bruno, porque é parmesão e alho torrado. Aaaah. Quem achou que isso era uma boa combinação? O queijo com um dos sabores mais fortes que tem. É. E alho. Sério, mano. Não ficou legal, não. Péssimo, péssimo. Horroroso. Não é tão ruim que nem o Felipe tá falando. É sim, é sim. Mas não ficou legal. Não, não é não. Não é do tipo assim, pô, que vontade de comer uma batata de parmesão com alho. Moleque. Mas, tá lá. É, é verdade. Salmão. Eu achei que fosse o salmão temperadinho ali com queijo em cima. Com queijo, amenzão e alho. Tem muito ali o traquejo, né, da... Salmão. Do paladar. Pé, quem comeu muito tempo no bandeijão de faculdade, o paladar foi embora. Gente... Bruno, para de me cuspir, Bruno. Peraí, peraí. Boa batata do Felipe. O Bruno tá me dando um banho aqui, cara. Já tá tudo cuspido. Tá não, cara. Tá só um a meio. É pra limpar ele. Me dá um aí também. Não, sai daqui. Inferno. Caraca, velho. Salmão. Faltam quantos? Dezoito, né? Não, faltam... três. Qual foi o primeiro que ele deu? Três sabo... que isso. Acertei, tá. Qual foi o primeiro que o Marcel tinha escrito? Queijo. Queijo. Foi o mais perto até agora. Ah, tava limpo. É, frango assado e queijo. Você vê o nível de indignidade nessa... Essa competição. Não é que eu tô com meio também, cara. Aí, ó. Um a meio a zero. Vamo lá. Competição bonita, tá? Agora se prepare que o resto é gabarito, tá? Agora tu vai só cravar, né, moleque. A virada. Cinco. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Dá pro pai, dá pro pai. Dá pro pai. Dá pro. Dá pro. Dá pro. Dá pro é bom. Que isso. Dá pro? Já botou? Já. Ué, essa do queijinha? Que **** é essa? Peguei a minha... que isso, cara. A minha tá pequena, não. Tem alguma coisa grande aqui. Opa. Marcel. Gostei não. Agora eu vou jogar a Vera, tá? Hum, que horrível. Achei bem ruim. Uma m**** também. Nossa, m****. Que foi? Eu não sei o sabor de nada da vida. Cara, só bota o que tu pensa. Pode levar. Nossa senhora, peraí. Eu já comi isso aí. Tu já comeu? Tu acha? Nessa marca. Não sei se esse sabo... Aí, muito ruim, mas né. Se acertar a marca, eu sei qual é. Tu sabe uma marca dessa? É... aquelas sensações, não é? Ah, para com isso, moleque. Não, não. Ah, tô ligado. Não, sensações é mais saborosa. É? Que que tu botou? Vinagre. Ah, pode ser mesmo. Tem essa opção? Tem as sensações de vinagre, mas não é sensações, né. Não é. Que tu botou o quê? A pessoa compraria isso, eu botei limão siciliano. Gente. Se não for esse agora, né. Aí, sem condição. O Marcel, ele só tá chutando. Eu botei cebola e ervas. E o sabor, meio ponto para o Bruno, porque é sal marinho e vinagre. Ahn, porque isso é vinagre. Aí, sal marinho é sacanagem. Se solta, não é sal marinho? É, mas como que identifica o sabor do sal marinho? Ué, o sal não é marinho? Todo sal é marinho, né? Não, tem um sal de rochas e... Ah, tá, tá. Boa, moleque. Ele acabou de se tirar meio ponto. É! Beleza, mas não tem diferença saborística. 1,5 a meio a zero. Eu preferi o zero dessa vez, por orgulho. Qual é a marca disso? Ah, é uma marca gringa ali. Moleque, limão siciliano, moleque. Ah, tava ali, tava ali. Limão siciliano. É porque o vinagre devia ser da Sicília ali, aí foi isso. É a Sicília, é a... A Sicília comprou. A tia Sicília, ela tem vinagre em casa pra caramba. Tia Cissa. Vamo pro lez! Pô, eu queria acertar uma, cara. Só acertei metade. Eu vou trabalhar diferente dessa vez, eu vou prever o que vai chegar. Eu só tô acertando de meio e meio, cara. Eu já vou prever e vou ver se eu preciso apagar. Pô, vem um sabor gostoso, pelo amor de Deus, os últimos foram uma bosta. É, acho que não vai ser dessa vez. É. Eu gostei. Tolerável, é isso, tolerável. Tem cheiro de perfume isso aqui. Amadeirado. Amadeirado. Meu Deus. Bom, isso aqui eu sinto que eu já provei uma vez na vida alguma coisa assim. Eu também. Deixa eu... tu conseguiu decifrar já? Consegui, mas deixa eu confirmar. Ué, esse é bom. Não. Cara, assim, muito no fundo talvez eu esteja certo. Caiu alguma coisa aqui, foi a caneta de alguém? Não, foi a barata. Eu acho que pelo menos um dos ingredientes eu já acertei. Nossa senhora. Eu coloquei... Não, peraí que eles não escreveram ainda. Não, mas eu já escrevi. Eu coloquei ingrediente composto, tá? Gasolina então, né. Isso. Meu Deus. Nossa, Marcel. Marcel, você já escreveu? Não, eu já acertei, é diferente. Agora, nessa eu fui totalmente longe do Felipe. Não, agora aqui é gabarito, agora não. Mostar de mel. Hum, que m****. Bom chute. Vai, Marcelo. Eu acho que ele acertou. Ele também acha. Cebola caramelizada. Gente. Não foi... Azeite e peito de peru. Bruno acertou. 100%?! 100%! Eu sabia que tinha um doce, por isso que eu fui no cebola caramelizada. Parabéns, moleque. Mas ó, o cebola caramelizada dessa vez não foi tão... É, ela não foi tão suja. É, ela só foi ali no agridoce. Pelo menos, né. Pô, eu fui muito longe dessa vez. Azeite e peito de peru. Se o Marcel tivesse ido em sapatênis, aí teria sido longe. É. É pro Vitor. Caraca, amarelo. Tá quanto? 2,5 a meio. Tá, 2,5 a meio, zero. A gente junto não dá uma dele. Surra do Bruno. Vamo lá, última batata. A gente junto. Valendo 3. Valendo 3 pontos. Ih, é a última. É a última, Vitor. Ganhamos, moleque. Entrega taça. Ih, sai daí. Todos de venda? Todos. Tá aí. Quem é meu campeão? Eu. Olha aí. Ué, essa tem um formato estranho também. Ó, essa é boa, essa é boa. Ah, que merdaça. Ah, peraí, começou. Isso era meu dedo, não tinha... Aaaaaaah! Água, peraí, a água do menino. Cadê a água do garoto? Aaaaaah! Embaixo dele. Cadê... meu Deus. Dá água com gás pra ele, dá água com gás. Ai, meu Deus. Água, água, toma. Tá, tô calmo, tô calmo. Uuuuuh. Hahahaha. Eu não sei escrever isso. Que que tu botou? Parece japonês, mas é ralapenhos. Que p*** é, é engraçado. Jesus. De ralapenhos. Eu botei pimenta mesmo. Eu botei wasabi. Nossa, Marcel. Marcel tá proibido de participar desses jogos. Bruno acertou, cravado, ralapenho... Não quebra a placa. É que era pimentado. O Felipe também acertou, porque é pimenta. Pimenta? Que que é ralapenho? Ralapenho é um tipo de pimenta. Peraí, de onde? Mas peixe é um tipo de frutos do mar e eu só ganhei meio ponto. Não, como assim? Peraí, peraí, peraí. O que é ralapenho? É uma pimenta mexicana. Ralapenho é uma pimenta muito picante. O peixe é um fruto do mar. Você me deu meio ponto. Não, o conceito é o contrário, Bruno. O conceito é o contrário. Era se fosse de peixe você... Você vai ganhar, Bruno. Eu sei, mas eu acertei o tipo de pimenta e você quer que eu ganhe o mesmo ponto que o Felipe, que colocou pimenta? Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse colocado calabresa ia valer também, porque é uma pimenta? Eu concordo com o Bruno, eu concordo com o Bruno. Tô nem aí. Isso em sala devia ser insuportável. Eu aceito calabresa, eu não pensaria que era linguiça, né Bruno? É verdade. Pimenta calabresa. Se ele botasse reino. Reino. Eu aceito que ele ganhe um ponto, mas eu quero dois. Não, eu ganho meio ponto, não tem problema não. Pelo menos eu completei um ponto! Yes! Uh! 3,5. Foi isso? Ah, um... Me ajuda, hein. Olha, se tem algum médico aí, especializado em papilas gustativas, olfato... Marcel tá com um problema, mas ele precisa de ajuda. Mas a gente vai continuar trazendo ele aqui pra esses desafios, porque é muito bom ele passar tão longe. Salveu! Salveu! Olha só, deixa só... deixa uma coisa registrada. Somando as duas competições eu tenho meio. Somando. Então se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e vai ver se o outro aí do lado. Cara, mas tá bom, cara. O importante é competir, não é isso que dizem? Ah, quando ele perde ele é sempre assim, né? É, mas o importante é isso mesmo, cara. É a gente competir, se divertir, dar risada. Vamos me divertir, moleque. Principalmente dando uma surra em vocês. Por isso que no próximo vai ser o Vitor, não vai ser tu. Ficou melhor, né? Eu vou torcer por você, Vitor. Obrigado, cara. Tchau! Tchau! Tchau!